Oi, meu. Já voltei aqui no mato, não sumi, meu. Que tarde, meu. Poxa, é 13 de abril 2022, meu. Quarta-feira. Vê que hora é. 2h40 da tarde, meu. Pegada é essa. Cuida pra cuidar. Esse é o pacate falado, meu filho. Aqui não é de manhã cedo, não. 5h da manhã, 6h da manhã, não. Aqui, ó. De tarde, sumidor. O pasto diferente, velho. Bora, pacate. Olha o locutor. Olha o pacate aí, ó. Cheguei agora, agora mesmo. Só fiz encapar. Cuida.